O J.S. Murasame, que é o Japão, que é a visita do Timor-Leste, que é uma relação diplomática na cooperação bilateral entre países e ruas com o desenvolvimento da Instituição Valentim Força de Defesa Timor-Leste. Ministro de Defesa Timor-Leste, Don Anciano Costa Gomes Pedro Klamar Fui, que é o jornalista Cira e a Salão de Defesa Timor-Leste Fatohada, que é o J.S. Murasame, que é o J.S. Murasame, que é a visita do Timor-Leste, que é a visita do Timor-Leste, que é o J.S. e o Japão, que é o J.S. para o apoio. O J.S. Setor Hototo e Setor da Defesa Moocira Pó Apóio, Seimaka foi Makahou desenvolve, em Lio Lio para a Tubele Hareba, a Sirene Tassi, a Tubele cuida, a Sirene a estabilidade, a Tubele Hareba, a Sirene a segurança e a Sirene a prosperidade. A visão da Némaca, Murasame Maia, Murasame Maia estende paz na Némaca, Ia Japão e Ia, bela estende maia toria Timor-Leste, prosperidade na Némaca Japão, Moris, povo japonês Moris, bela estende toria povo Timor-Leste, Anessa Miri na Némaca, Ia. Nedehan, visitar o J.S. Murasame maia, a intensificar a cooperação com o âmbito de defesa e com a segurança marítima, tambem a segurança marítima importante, Ia defesa naturalmente o governo Japão e os militares japoneses, a regula o insabele-feu apoio para a Raya Migosira. Ia fatigada Némaca, Bersador Japão e Timor-Leste, Tetsuya Kimura, agradecer a instituição FFDTL, nebisimu na equipe huseiro Z.S. Murasame. Also, I'd like to express my sincere thanks to the government of Timor-Leste and the Ministry of Defense for welcoming the members of Murasame. I came here together with the commander and commandeering officer. Jenice da Costa, STL News.